Antes de começar o vídeo, me ouça nos próximos 15 segundos. Por favor, segue a gente lá no Mixer. É uma plataforma nova de live que dá pra colocar comandos interativos entre os inscritos e o streamer. E preciso que você me ajude a bater 2 mil seguidores pra gente poder liberar. E o melhor é que tudo isso é de graça e vocês ainda me ajudam. Em breve, as lives serão lá. Conto com vocês. Fala, galera. Beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje vai ser uma gameplay na qual eu bati meu recorde até mesmo do PUBG da Steam, tá? Eu fiz 17 kills no modo squad. Os inscritos que estavam jogando comigo morreram basicamente no início, nos 5 primeiros minutos. Sobrei com 8 kills e o resto eu tive que dar conta sozinho, tá? Então eu fiquei muito feliz de ter batido esse recorde. Porque até então o meu recorde era 14 no solo vs duo. E eu queria deixar isso registrado aqui no canal. E eu espero que vocês gostem da partida, tá bom? Mas antes, se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos. Principalmente Battle Royale, porque em 2018 foi o ano dos Battle Royales. Meu canal cresceu por causa disso, tá? Com PUBG Lite não vai ser diferente. Já tenho acho que 11 ou 12 dicas sobre o jogo. Não se preocupe porque eu tenho uma lista lá com 20 dicas. Já trouxe algumas delas. E eu pretendo trazer todas elas pra vocês aí. Acompanhe o canal. Fique de olho porque tem novidades chegando aí pra vocês e pra mim principalmente. E caso você não conheça, participa do maior Discord PUBG Lite da América Latina, tá? Deve ter umas 25 mil pessoas dentro desse servidor, tá? Olha só quantas pessoas estão jogando neste exato momento, tá? Isso aqui é sala de duo. Tem várias salas com squads aqui, ó. Tem muita gente jogando. E agora são 5 e 21 da tarde, tá? De noite, então, vixe, vai ter mais gente ainda, tá bom? Então se você quiser montar squad, conhecer pessoas novas, até mesmo pra criar um clã futuramente quando o jogo sair da sua base beta, vem pra cá, galera. O link vai estar aqui na descrição. E também eu sou parceiro aqui no Discord chamado Passadores de Vergonha, tá bom? Aqui você pode encontrar várias pessoas pra fazer amizade, conhecer, conversar, participar de sorteio, eventos. Então entre nesse Discord também. Vou deixar o link aqui na descrição. E agora sim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, vamos lá. Ah, e tem arma ali atrás. Puta que pariu, mano. Fureu. Ah, e tem arma ali atrás. Red, lá no outro lado, lá, Red. Lá no 15. Mata aquele cara ali, ó, na direita, primeiro. Nossa, o cara tá vindo a... Isso, boa. Que veio pra mim. Eu tô sem cura, tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Que é da puta. Tá, beleza. Tem um cara ali no fundo, ali. Pera aí. Ah, caralho, vocês morreram? Onde? Puta que pariu. Desse rumo, né? Foi dali daquela parte reta do duplex. Como que eu errei isso? Na boca do cara, o cara não morre? Beleza. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Matando mais que a AIDS. É isso aí, Eater. Ele tá no vermelho, será? Análise de mapa. Análise de mapa. O que é o ponto é horrível? Nossa, fodeu, guys. Muito. Não sei se eu vou sobreviver até lá, tá, galera? Fica avisado aí já pra... Susto, filha da puta. Tá, aproveitar que eles tão tretando lá, véi. Vou tentar nadar aqui, ó. Vou pegar a safe aqui mesmo, filho. Vou nadar, aproveitar ali a beirinha do rio e fora, se tá ligado. Ó, nossa, o cara não me viu ali, véi. Que merda. Espero que não tenha ninguém ali. É o que eu tô falando pra vocês. É fora, guys. É fora, guys. É fora, guys. Tenta, eu vi uma atravessando o rio na sua direita. Na minha direita? É, na sua direção aí. Valeu, mano. Mas tava longe, será? Ou não? Vi, 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 vi. Não, mãe. O outro veio pela direita ou não? Valeu, mano. Te avisaram. Nossa, vocês tão nadis, né, véi? Esses aí tão perdidos. Esses aí tão perdidos. Esses aí tão perdidos. Tem de nada também. Esses aí tão perdidos. Pera, deixa eu ouvir, caralho. Peraí. Pera, 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 pera. Ai, caralho. Achei, achei, achei. Pera, pera, pera. Tá atrás dessa pedra aqui, esse pá, não tá não? É o que eu falei. GG, caralho. 17 kills, mano. Esquadão. Top, top, top. Caralho, mano. Bati meu recorde aqui, hein? Bati meu recorde até o Tais Tim, hein? Nossa, GGzaço, mano. Caralho. Sem bot, mano. Análise de mapa, controle de recuo, posicionamento. Tudo isso importa. Se você quiser aprender a jogar, mano, vai no meu canal do YouTube, assiste meus vídeos de dicas, se inscreve no canal, ativa o sininho. É nóis. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou trazer as dicas pra vocês sobre esse jogo aqui também. Se você me acompanha e também gosta de outros jogos, vou trazer dicas sobre esses outros jogos também, tá? A gente tem que aproveitar o hype do que chega recentemente. Por isso que eu tô dando bastante atenção ao Pumid Light. Beleza? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais. Céuixo. Céuixo.